No braço do instrumento você não faz improviso, falta mente em seu juízo, arte de conhecimento. O senhor não tem talento, por isso é um adestado, seu cartão não tem saudade, no bar não tem aguardente, se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. Bote força em cada perna pra me acompanhar cantando, que eu tô comandando o bando. Você está na lanterna, tratando-se minha caserna, você fica quartelado, que o seu cabo é baixado, se treme pra meu tendente, se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. Você não sabe cantar e quando canta é muito ruim, se tá com medo de mim, não venha pra improvisar. Cássio Leito Hospitalar, a tiga está adoentado, fique no leito deitado, fingindo que tá doente, se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. Defendendo essa cultura, Marlon Torres canta bem, eu sempre fui nota sem você, sem desenvoltura. Pra aumentar mais a feiura de Rafael, meu prezado, sem ser dentista formado, lhe arranca o dente por dente, se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. Não entre na minha arena, porque sou um pugilista, já você não é artista, quem a cultura é pequena, o senhor é peso pena e já eu sou peso pesado. Vai fim da nocauteado, porque sou experiente, se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. Tenho um mundo na cachola pra fabricar meu repente, porque sou inteligente como um rei da viola. Se eu saco a minha pistola, você vai ser alvejado, depois vai ser enterrado na cova de indigente. Se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. O senhor se despatifa, se vir é brigar comigo, Rafael é um perigo e vi que sua mente pifa. Bote a viola na rifa, vai trabalhar no rossado. Choveu, o chão tá molhado e tá bom pra plantar cimento. Se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. Já disse a meu companheiro, pra largar a profissão, pode ir plantar feijão ou quem sabe milho parceiro. Se pensa em cantar ligeiro, só fica com um gaguejado. E se você fica calado, é melhor pra toda gente. Se passar na minha frente ou corre ou morre pisado. Canto na zona rural e nas escolas da cidade, até a universidade cantando eu tenho moral. Em congresso e festival, o meu nome é respeitado. Não pense que eu sou lesado só porque eu virei crente. Se passar na minha frente ou corre ou morre pisado.